E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para você sobre a mais nova geração do Honda HR-V que foi registrada aqui no Brasil e que logo chega para sim, substituir o Civic por aqui. Atualmente o mercado de zero quilômetro é muito disputado e você conseguir fazer uma boa compra seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias. Então galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra com um valor que seja justo, eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês e basta você se inscrever gratuitamente nessa lista que você poderá ser selecionado e assim estar sendo assessorado tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro. Desde seu lançamento por aqui em 2015, o HR-V foi um dos pioneiros na Honda de SUVs e crossovers compactos que chegaram depois do EcoSport, ele foi um dos responsáveis pela revolução gigantesca que estes modelos têm feito no segmento. Em 2016 e 2017, o Honda vendia extremamente bem, já que tinha valores inferiores aos do Civic e entregava um nível de equipamentos igual ao do sedã médio e também naquela época as versões PCDs dos concorrentes não eram tão comercializadas como hoje em dia. O HR-V também foi responsável por diminuir as vendas de modelos internos, como o próprio Civic e Fit, pois com um estilo moderno e conjunto mecânico bom, ele se destacava bem mais que seus irmãos. Depois da chegada de concorrentes como Hyundai Creta, Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross e a tão vendida versão PCD do Renegade, o Honda acabou ficando para trás e mesmo não vendendo pouco, hoje em dia ele não chega nem perto dos citados aqui e isso que nem consideramos falar de outros sucessos, como o novo Tracker e Nivus. Bom, não tem como negar que com 6 anos de mercado, a atual geração do HR-V é um modelo desatualizado no segmento, sendo assim, a Honda acabou de apresentar a mais nova geração do crossover lá fora, que cresceu e apareceu e chega no ano que vem para peitar o Corolla Cross e Jeep Compass, e sim, ele já foi registrado no Brasil. Seguindo um caminho diferente do modelo atual, o novo Honda HR-V 2022 deixa de concorrer com Renegade, T-Cross e Tracker, e agora ele se torna um intermediário, com dimensões mais avantajadas que ressaltam muito bem a nova silhueta de SUV, que agora, assim como o Nivus, tem uma grande pegada de cupê. Como a Honda ainda não decidiu se vai realmente investir tanto para trazer o novo Civic para o Brasil, afinal, os sedãs médios já não fazem mais sucesso e o estilo em geral da nova geração do Civic não agradou. As chances do novo Honda HR-V de segunda geração substituir o sedã por aqui são grandes, agora que ele ocupará a mesma faixa de preços do Civic. A plataforma utilizada pelo novo HR-V na Europa é exatamente a mesma do Civic, e uma curiosidade é que na Ásia ele é chamado de Vezel. A atual plataforma é bem sofisticada, com aços de extrema rigidez que deixam o veículo mais seguro. Em dimensões, o novo Honda HR-V está bem maior, medindo 4 metros e 40 centímetros de comprimento, basicamente a mesma coisa de um Jeep Compass, são 2 metros e 64 de entre-eixos, 1,79 de largura, 1,59 de altura, pesando 1.350 quilos e comportando até 430 litros de bagagem no porta-malas. No visual, o novo HR-V está mais limpo e moderno, e assim como a nova geração do Civic, é mais sóbrio. Na frente, temos grade integrada ao para-choque, aplique cromado e os faróis são full LED. Com o pacote Urban, a grade ainda pode vir com um estilo diferenciado, com fragmentos cromados. Nas laterais, o Honda entrega uma linha de cintura única, que vai desde os faróis dianteiros até as lanternas traseiras, e como de costume, assim como na primeira geração, as maçanetas das portas traseiras seguem escondidas na coluna. As rodas podem vir com 17, 18 ou 19 polegadas, e o acabamento é diamantado. Passando para a traseira, o SUV médio vem com spoiler integrado, aplique em black piano no para-choque, e lanternas full LED com estilo 3D, que se interligam no logo da marca ao centro. No interior, também temos um HR-V mais moderno e sofisticado. O acabamento é um ponto onde a Honda se dedicou bastante, e como ele subiu de categoria, precisava mesmo de um capricho a mais. O espaço interno se mantém bom como na geração passada. Em equipamentos, ele também está mais completo, e tem como destaque freio de estacionamento elétrico, auto-hold, seletor de modos de condução, carregamento de celulares por indução, chave presencial, teto panorâmico, ar digital dual-zone, o sistema de som, apesar de não ser assinado, dispõe de 420 watts, entre outros. O volante multifuncional também é novo, e o quadro de instrumentos foi totalmente renovado, e agora dispõe de uma tela TFT configurável completa. A nova multimídia é um destaque. Com estilo flutuante, a tela de 9 polegadas é posicionada na horizontal, e vem completa com funções sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, e também temos Wi-Fi 4G a bordo, entre outros. Para a nova geração, o HR-V adota um sistema híbrido na Europa, composto pelo novo bloco 1.5 aspirado a gasolina de 130 cavalos, mais um elétrico auto-recarregável. A transmissão se mantém CVT e por lá você pode optar ainda por tração dianteira ou integral. Infelizmente, os dados combinados de potência não são revelados, mas a marca revelou que ele chega a fazer excelentes médias de até 30 km com 1 litro em cidade e 24 em estrada com gasolina. No mercado americano, o HR-V de segunda geração conta com a mesma motorização do nosso, e o melhor, assim como no Civic, ele foi recalibrado. O bloco é o conhecido 1.5 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina, que gera fortes 180 cavalos e até 24,4 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT e tração integral. O desempenho é excelente e as médias de consumo são muito boas. Em segurança, o novo HR-V evoluiu muito e finalmente é páreo para competir com os intermediários atuais, como o Compass que é muito completo em termos de segurança. O modelo já teve seus resultados nos testes de colisão revelados e ele tirou 5 estrelas tanto para proteção de adultos quanto para crianças. De série, temos 7 airbags, controles de tração e estabilidade, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e alerta de pontos cegos. Já as versões mais caras adicionam alerta de tráfego cruzado traseiro, comutação de farol auto-automático, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de mudança de faixa, assistente de correção de faixa, piloto automático adaptativo com a função stop and go, entre outros. Se compararmos com o nosso, realmente ele evoluiu muito. Hoje em dia, por aqui, o HR-V é vendido em 3 versões, com motorização 1.8, e os preços vão de R$ 112.400 para a LX e R$ 131.800 para a EXL mais completa. Passando para a versão topo de linha do HR-V hoje no Brasil, ela é a Touring, a única que dispõe da motorização 1.5 Turbo, e o valor atinge salgados R$ 157.100. E vale destacar ainda, pessoal, que estes valores são para a data de publicação deste vídeo, afinal, com a pandemia, os valores sobem todos os meses. Voltando para o novo HR-V, com o lançamento confirmado para a Europa no último trimestre deste ano, a nova geração será reposicionada e concorrerá com Mitsubishi Eclipse Cross, Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. Para nós, a nova geração do Honda virá em 2022, e o melhor, ele já foi confirmado para o Brasil e registrado por aqui, e se a marca decidir produzi-lo por aqui, ele ofertará duas motorizações, sendo elas as atuais 2.0 aspirada do Civic e o 1.5 Turbo do atual para as variantes mais caras. E sim, ele pode ser o substituto do Civic no Brasil, já que a Honda está descartando a possibilidade de fabricar a nova geração do Civic por aqui. Mas e aí galera, o que você acharam da nova geração do Honda HR-V que chegou no Brasil e que vai substituir o Civic? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho